Demorei, mas voltei aqui hoje para falar sobre um livro que eu li recentemente de uma autora de origem africana, de origem da Somália, mas uma autora nascida na Itália, em Roma. E eu estou falando de Adua, esse livro da Iguiaba Sego, não sei se é assim que se pronuncia. Essa é uma autora que eu conheci por conta da Flip do ano passado, ela veio e fez um burburinho muito grande por conta da participação dela na feira literária. E eu tinha ficado muito curioso para ler muitas coisas dela, porque tudo que eu tinha pesquisado até então, na ocasião, naquela época da Flip, tinha me chamado muita atenção. E tudo que me chamou a atenção lá naquele período, ela conseguiu colocar aqui, ou pelo menos ela incitou esse questionamento e essa busca que eu tinha tanto por conta dos estudos dela, porque ela tem uma pós e alguns estudos, além da academia, por conta dos trabalhos que ela faz em pós-colonização. E esse é um livro que trata disso. Aqui a gente vai ter uma história que trata da colonização italiana na Somália, que é o país de origem da personagem do livro e é o país de origem da autora. E o desenrolar dessa colonização, ela vai tratar e abordar dentro do livro a parte da história de dois contrapontos principais e fundamentais no livro, que é um pai e uma filha, o Zoupe e a Adua. E essa é uma relação de pai e filha que foi construída de uma maneira muito dolorida, uma maneira muito difícil. Eles não se davam, a Adua não se dava com o pai. E o pai tinha, assim, um sentimento meio contraditório com relação à filha. Ele tinha uma proteção muito grande, ele tinha uma influência muito grande em cima dela. E ele cerceava muito essa criança e essa adolescente, porque a Adua, ela veio de uma cidade do interior da Somália e depois ela teve que enfrentar as dificuldades da cidade grande e depois, com a mudança dela para Roma, que foi quando ela teve uma possibilidade de buscar um caminho, né, que foi caminhado mesmo com os próprios passos dela e que ela sentiu que ela estava mais livre, mais solta por conta dessa desvinculação com o pai. É lá que ela vai se encontrar de fato, mas quando ela se encontra, ela também tem um resgate da história dela enquanto criança, enquanto adolescente, junto com o pai. Então, a história dessa mulher está intrinsecamente ligada à história do pai também. Não tem como a gente falar de um sem citar o outro. E por isso que os dois têm voz o tempo todo dentro dessa história. Os capítulos são intercalados, né? Primeiro vem um capítulo da Adua, depois um capítulo do pai. E entre esses dois capítulos sempre vem uma parte chamada sermão. Então, são três pilares que formam esse livro. A gente tem a Adua falando, o pai falando. Isso em momentos diferentes. Às vezes vai ter um presente, vai ter um resgate lá do passado. E eles vão conversar dessa forma. E o sermão, que seria sempre uma voz mais ativa do pai, uma voz mais rígida desse pai, ela vem para costurar as duas partes, as duas colunas que vão guiar o restante da história. Esse é um livro também que vai se usar dessas questões políticas, dessa questão também da posição da mulher, de submissão do lugar que essa mulher ocupa dentro da sociedade, porque aos poucos a Adua vai crescendo dentro da história. Ela vai crescendo ao longo da vida dela, da trajetória dela. E a partir dali, ela vai formando a figura forte e íntegra que ela tem ao final, que ela tem depois que ela está mais madura e quando a história está mais avançando. Ela já tinha essa centelha dentro dela. Quando a gente encontra Adua, a criança, a gente percebe que ela tem uma posição mais firme, ou ela tenta, mesmo o pai tentando podar ela aqui e ali. Mas ela sempre tem um diferencial comparado à irmã, por exemplo, que era mais submissa, era mais obediente ao pai, na verdade. Essa filha tinha uma relação um pouco mais tranquila com esse pai, por conta da maneira com que ela se portava. Ela sempre ouvia, ela concordava com tudo que o pai dizia, e a Adua não. A Adua tinha uma posição mais firme. Ela batia de frente e isso fazia com que ela tivesse algumas rixas, algumas rosgas muito grandes com o pai. E isso fez com que ela criasse um sentimento, e ele com ela também, que não era muito saudável. A gente via que isso adoecia os dois, e isso deixou feridas muito grandes nos dois. E é isso que vai tratar nessa história, né? À medida que a Adua vai entrando na outra vida dela, em Roma, na Itália, ela vai se afastando disso tudo, mas ela vai sendo invadida também. Assim como a história da própria Somália, né? Quando a Itália vai entrar dentro do território africano e vai colonizar esse país, a gente percebe que essa vida muda, né? A vida dessas pessoas vai mudando, porque tem pessoas que estão entrando de outro local que não entendem completamente a vida que está tendo ali dentro. Uma cultura que já está estabelecida, e eles tentam impor uma série de regulamentos, uma série de ações que essas pessoas não estão acostumadas. E esse confronto, ele acontece. E isso também acontece, de certa forma, com a Adua. Na hora em que ela vai para Roma e que ela chega num local diferente, ela tem o seu corpo invadido, então ela perde muita coisa e ela ganha muita coisa. Mas, claro, com um preço muito alto que ela tem que pagar. Então essa colonização acontece de duas formas, né? A gente tem a colonização da Somália, mas ao mesmo tempo a Adua passa por uma espécie também de colonização, quando ela vai entrar agora nesse novo mundo, né? Nesse novo país. Ela vai passar por muita coisa, ela vai passar por muita dificuldade. A vida dela não é fácil, não é muito confortável, ela passa por muitas situações. Ela vai encontrar um cara com quem ela se apaixona, mas que ela sabe que não vai ficar muito tempo com ela. E as lembranças estão sempre atormentando, as lembranças estão sempre fazendo com que ela tenha certeza de que falta algo para ela, falta algo na vida dela. Mas ela não sabe o que é, ela não sabe se aquilo está no passado dela, se aquilo está na Somália, se ela deve voltar ou como ela vai fazer para resgatar isso. E, o mais importante, se ela precisa de fato resgatar isso. E eu achei muito interessante a maneira com que a Igiaba conseguiu articular tudo isso dentro da história. Porque ela tem, sim, um conhecimento mais técnico e teórico a respeito do processo de colonização. A maneira com que ela escreve é muito fluida, então ela consegue diluir aquilo muito bem dentro da narrativa. Não se torna cansativo, não se torna sacral. É um conhecimento que vem ali nas entrelinhas, né? Que ele vem diluído, ele vem... Quando a gente menos espera, a gente já está conhecendo de política e conhecendo do processo de colonização. Não de uma maneira muito minuciosa, porque não é o objetivo do livro esse, mas como a Igiaba tem o domínio do conteúdo e ela tem uma fluidez muito grande, ela tem um certo manejo muito bom da palavra quando ela vai tratar acerca de tudo isso. Então, isso torna o processo muito mais fácil, muito mais tranquilo de adquirir conhecimento com relação a esse assunto. E também sobre a maneira com que ela vai tratando isso dentro da história. É um livro curto, é um livro simples, é uma história que é boa de se acompanhar, mas é muito difícil, né? Tem situações aqui muito delicadas, situações que é difícil de discutir, é difícil de você se deparar e ela não tem pena do leitor. Ela coloca aquilo de maneira muito imediata de supetão. Ela não dá nenhum indício de que algo mais forte vai acontecer. E quanto você menos espera, você está com uma interrogação muito grande na cara e aquilo provoca, assim, um certo incômodo, né? Mas isso é bom, isso é muito interessante quando o autor consegue provocar esse tipo de reação no leitor. Eu acho que ele está fazendo bem o papel dele quando ele consegue incluir isso dentro de uma narrativa. Então, fica a dica de uma literatura muito boa, italiana, contemporânea. Tenho muita vontade de conhecer os outros livros da autora, né? Já estou ensaiando aí, talvez, o próximo, né? Com aquele outro... Minha Casa é Onde Estou, algo do tipo, acho que é esse o título. Estou lendo muita coisa no momento, estou vendo vídeos também que estão atrasados, do Literacine, principalmente. Não sei como é que eu vou conseguir regularizar isso, mas estou tentando. Me diz nos comentários aí se você já leu algo da Iguiaba, o que você achou. Ou se você já leu a Iguiaba, vamos continuar conversando lá embaixo nos comentários. Link de rede social também está lá no box da descrição. Avalie o vídeo, obrigado por ter assistido e até mais.